O secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, em visita a Pato Branco, esteve na Rádio Serenalto e TV Sudoeste, onde falou sobre as obras de recuperação da rodovia que liga Pato Branco e Vitorino a São Lourenço do Oeste. É uma conexão, um corredor importante do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, com o próprio Paraná, então os números realmente são impressionantes, são mais de 7 mil veículos que passam todos os dias nesse trecho e a preocupação é justamente que precisa ampliar a estrutura, precisa ampliar a capacidade, então nós encaminhamos esse assunto já juntamente ao DR para iniciar os estudos, porque não adianta só fazer um recap, agora é necessário terceiras faixas, ampliação da infraestrutura para a gente poder resolver. Guto falou também sobre as obras de recuperação da PR-280 que estão dentro do cronograma. Nós estamos num planejamento viário da região, com destaque para 280 naturalmente, o primeiro trecho concluído lá do Horizonte até Palmas, o segundo trecho já estamos em 50% de Clevelândia até Palmas, é lógico que gera incômodo, interrupção de via, porque o concreto tem que curar, é uma metodologia diferente fazer rodovia, e agora em novembro nós vamos anunciar aqui já o início do trecho de Pato Branco até Clevelândia. Isso resolve uma boa parte das 280, agora nós temos outros desafios. Dois gargalos vão ser no sudoeste, Francisco Beltrão até Dois Vizinhos, que é uma rodovia também antiga, estreita, apertada, perigosa, já está o projeto pronto, e agora o governador dará a hora de serviço, possivelmente faremos em concreto também com essa ampliação. O secretário voltou a esclarecer sobre onde serão as praças de pedágio na PR-280. Segundo ele, não haverá praças de cobrança entre Pato Branco e Palmas. O lote 6 sai do trecho aqui de Pato Branco, trevo da patrolinha, trevo da patrolinha em sentido Palmas é concreto, trevo da patrolinha em sentido Marmelândia, lá quem sai pra ponte do Rio Iguaçu, pra Cascavel, pro oeste, conectando com o trecho do lote 4, nós teremos duas praças de pedágio, né, e toda essa infraestrutura conectando lá com a BR-277, lá já alcanço o lote 5, né, o lote do oeste. Então, a previsão de investimentos realmente são valores vultosos, né, e a gente consegue resolver de uma forma definitiva esse que tem sido um problema muito grave aqui pra nossa região, a falta de infraestrutura pra poder avançar.